Você tem um marido, viu? Mulher, escuta isso, filha, você tem um marido e esse homem está te dando muita dor de cabeça. Você está pensando seriamente em deixar tudo escuta em nome de Jesus, porque esse vídeo não parou por um acaso. Nessa o inimigo falhou, não termina esse relacionamento, manda te dizer o Todo-Poderoso, você tem um marido. Você ainda tem um marido? Você sabe que é verdade isso. E o Senhor manda eu te dizer, esse homem, ele está te dando muita dor de cabeça. Esse homem está te preocupando muito, mas o Senhor manda eu te dizer que Deus vai transformar esse homem. Até o final de 2024, eu via esse homem na olaria de Jeová. Eu via esse homem na mão de Deus. Sendo tratado, sendo trabalhado, sendo completamente lapidado pelas mãos de Deus e algo muito grande e extraordinário para acontecer. Deus manda eu te dizer, não termina esse relacionamento porque esse homem, ele vai ser tratado por Deus. Esse homem vai ser trabalhado por Deus. E tem algo, sabe? Eu via como se fosse um testemunho grande desse relacionamento, porque o inimigo está com foro e o inimigo está fazendo de tudo para terminar com com esse, com essa relação de vocês, porque sabe que você já não está bem emocionalmente. Só que o Senhor me revela que você orou. Deus, você orou aí esses dias atrás, dizendo, o Senhor visita o meu casamento, que eu não tenho mais força. E Deus manda eu te dizer que o tempo de cantar chegou. Deus manda eu te dizer que o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou e vai ter resposta, vai ter resposta de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família e Deus vai ouvir esse homem passando pelo vale, passando pelo vale. Vamos orar a oração de fé, pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos. Que todo o projeto do mal caia por terra, que todo o projeto do mal seja neutralizado, que haja milagre, restauração, amém e amém. Toma posse no teu coração.